Fala meu parceiro, tudo bem? A paz do Senhor, como estão as coisas aí? Olha só, cara, isso aqui que eu tô fazendo é bem complicado, é bem difícil. Mas eu tô pensando na minha família também. Você sabe que muitas vezes o dinheiro não compra a saúde. E é uma decisão muito minha, muito pessoal. Eu sei que vamos chamar de maluco, mas que seja maluco pelo Cruzeiro. Louco por amor pelo Cruzeiro e não por outras coisas. Porque eu tenho certeza que outro jogador não faria isso, o que eu tô fazendo. Mas é porque eu quero voltar. Quero voltar, quero fazer parte dessa reconstrução. Eu acho que vai valer a pena ajudar o Cruzeiro nesse momento. Eu sei que o Fábio, o Léo, os jogadores que permaneceram, o próprio Edilson que tá aí, que reduziu o salário também. Tomara que o Dedé também queira ficar, né? Porque o Cruzeiro é gigante, cara. Só dá tempo pro Cruzeiro que a gente vai reconstruir e vai voltar a ser o Cruzeiro que sempre foi. Ano que vem, centenário. Então isso bateu muito forte aí nos meus pensamentos, no que eu quero. E é por isso que eu abri mão de, porra, muito dinheiro. Quase 50 milhões aí de reais. Mas é pelo Cruzeiro. É por amor ao Cruzeiro. E tomara que dê tudo certo, cara. Tomara que dê tudo certo mesmo. Eu sei que passei cinco anos aqui na China e eu não sei como que vai ser. Mas de uma coisa você pode ter certeza, meu amigo. Eu vou deixar tudo em campo, como sempre foi. Eu vou deixar tudo em campo, como sempre foi.